E aí meu querido, tudo certinho? Obrigado por ter dado play nesse vídeo aqui Mano do céu, eu fiz um vídeo sobre gírias paulistas, paulistanas da cidade de São Paulo Que pegou milhões de visualizações no Facebook E muitos comentários de pessoas falando gírias que faltaram no primeiro vídeo Então eu resolvi fazer esse vídeo que é o Gírias Paulistas 2 Com coisas que todo mundo fala aqui em São Paulo E que eu que vim de Santa Catarina nunca tinha ouvido antes de morar E antes do vídeo já se inscreve no meu canal do Youtube Curte minha página no Facebook e me segue lá no Instagram É Cunha Lucas com dois S do final, vai lá, vai lá Muita gente comentou no primeiro vídeo que todo mundo em São Paulo fala a gíria Mano do céu, mano do céu Quando vim pra São Paulo eu percebi que as pessoas falam um jeito meu, louco meu Fala um jeito assim meu Principalmente quem nasceu mais na região da moca em São Paulo Eu sou paulistano meu, louco meu, sou da moca belo E o pessoal em São Paulo se cumprimenta de jeitos diferentes Enquanto lá no Rio Grande do Sul o pessoal chama muito de guri, guria Bah guri, nem te conto guria O paulistano tem uma variedade imensa E aí moleque, cê é louco véi Firmeza mano, suave brother Oh pode pá E aí truta E aí man E aí velho, na boa E aí viado, suave Mó fita, cê é louco meu Cê é louco meu, cê é louco Eita porra E aí carai E aí filho E aí dom E aí cachorro E aí monstrão E aí pai E aí tio E aí véi Tio e véi são essenciais pra todo paulistano Todo mundo é tio, todo mundo é véi Isso tudo são jeitos pra você cumprimentar alguém quando você tromba com a pessoa na rua E tromba não é do elefante Tromba é encontrar Se você encontra alguém você trombou com essa pessoa Muita gente falou que no primeiro vídeo que eu gravei sobre gírias Eu falei muito a palavra tu Porque lá no sul a gente usa tu em vez de você Mas em São Paulo não, em São Paulo é cê E aí mano, cê tá da hora hein Aqui chamam mulher de mina As mina pira meu Tem gente que chama alguém que é bobo De salame Salame Quando a pessoa é boba você também pode chamar a pessoa de goiaba Se alguém diz que a pessoa é nóia Boa, esse cara aí é nóia meu É uma pessoa mais louca E se alguém vai chapar o globo A pessoa vai ficar bêbada Vai chapar o globo O pessoal em São Paulo usa também alguns palavrões de forma diferente Que não é palavrão Por exemplo, você pode usar a palavra puta Pra dizer que alguém é muito bom em alguma coisa Você pode dizer que alguém é um puta músico É um puta escritor É um puta jogador de futebol Ô tio, cê não tá ligado meu Eu tava na maior larica lá na padoca E eu vi o Neymar Aquele puta jogador lá na padoca meu Ao invés de casaco O pessoal em São Paulo fala blusa de frio Quadro negro é lousa O pessoal chama picolé de sorvete de palito Uma coisa que o pessoal faz muito é chamar Qualquer sanduíche de lanche Na cidade que eu nasci Um lanche consiste no que? Num sanduíche, numa batata frita, num refrigerante Isso tudo é um lanche É um lanche, um lanchão Em São Paulo não O cara fala assim Ô, vou comer meu lanche aqui meu Vou comer meu lanche E tira um sanduíche Só um sanduíche É que nem quando você diz Eu vou tomar café Você nem toma café Você come um negócio E come um café da tarde Mas não tem café nele Ô meu, cola aqui em casa Pra comer um lanche, véi Ô, pode pá Eu vou sim Faz mocota que não te vejo, meu Ó, pega aqui teu lanche Ô véi, na boa Isso aqui é só um sanduíche Ó, cê é louco vacilão Mocota Quer dizer que faz muito tempo Faz mocota que alguma coisa aconteceu Mano, já tô socado Na moral Mata meu lanche pra mim Mata meu lanche aí, na moral Mata aí é um jeito de falar Pra pessoa terminar o lanche Que você não aguenta mais comer Não aguenta mais Mata o lanche pra mim aí Massacina Tá pampa Tipo, tranquilo Favorável Uma coisa legal É uma gíria mais antiga Que não é muito mais falada Outra gíria mais antiga também É viajou na batatinha Ou viajou na maionese Ô, véi Tá viajou na batatinha, meu Quando alguém quer chamar você Pra passear em São Paulo Vamos dar um rolê Vamos dar um pilão E quando você tem moral com a galera Ô, meu Tenho mó coletividade lá na quebrada, meu Paloso Fica paloso Você tem que disfarçar Tem que disfarçar Finge que nada Fica paloso E mete o louco Também é pra você disfarçar E aí, mano Você tá fazendo alguma coisa aí, meu? Eu tô avontos aqui em casa, mano Tô de boassa Qual é a fita? Pô, bora tomar uma loira gelada lá no bar? Ah, não, mano Mete o louco Mete o louco E se a pessoa disser que tá de lero-lero Tá à toa Tá enrolando Tá de oba-oba Se alguém falar que vai descolar alguma coisa Não quer dizer que ela vai descolar Tipo, sabe, desgrudar Quer dizer que ela vai conseguir Eu vou descolar uma parada aqui E se alguém falar que tá zoado A pessoa tá doente Tô meio zoado Tô meio zoado Você pode dizer que o metrô tá socado Todo mundo esmagado no vagão Xaveco é cantada E sipar significa alguma coisa se for possível Talvez vá acontecer um negócio Sipar Sipar Ih, qual foi? Mó ideia errada isso aí, hein, tio Carai, cuzão Se alguém falar que tá chavoso em São Paulo Não quer dizer que ela tem chave Não é chave Chavoso é bonito Chavoso é elegante Eu estou chavoso Estou bem chavoso hoje Um esquema em São Paulo É alguma coisa Algum combinado Qualquer coisa é um esquema Aquele esquema lá Pega o esquema O esquema é qualquer coisa Carai, cuzão E aquele esquema lá Uma fita é um acontecimento Suave, pai Qual é a fita, meu? Quando alguém fala alguma coisa Que não tem nada a ver com a situação Ah, as ideias As ideias, meu Quando alguém se veste De um jeito muito esquisito Muito ruim Ah, olha o naipe do mano E quando alguém se veste De um jeito muito bom Oh, louco, meu Olha o naipe do mano Quando alguém agradece alguma coisa Em vez de dizer De nada A pessoa fala Imagina Obrigado, cara Imagina, meu Imagina o quê? Que? Imaginação Não, mano Imagina Obrigado De nada De nada 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 o quê? Que? Imagina Você é louco, meu Tá me tirando Quando você vai pedir Pra alguém fazer um favor Oh, mano Na moral Você tem a moral Pra fazer isso? Faz pra mim Na moral Um par de coisa Em São Paulo Não é duas coisas Um par Um par É um monte de coisa Nossa, tem um par de coisa Aqui, tem muita coisa O paulistano tem mania De falar três ou quatro vezes A palavra não Quando vai dizer Que não quer alguma coisa Oh, meu Quer um pedaço? Não, não Não quero, não Se alguma coisa fechou É que tá tudo certo Tá tudo ótimo Fechou, mano O pessoal de São Paulo Usa muito a frase Eu vou ir Em vez de falar Eu vou Eu vou lá Eu vou ir lá Isso tá errado Mas a pessoa fala Tá tudo bem Quando alguém vai Em algum lugar em São Paulo A pessoa fala muito A palavra partiu Partiu academia Partiu padoca Hashtag partiu Hashtag cestou É nóis que voa pro chão Eu vou fazer um corre Bater um rango na padoca De boa Depois vou dar só um tapa No visual, meu Daí partiu o rolê Quando algum rolê Dá errado em São Paulo Eles podem falar Que o rolê Mio Ou que o rolê Moiou Ih, mio Quem mio? Que? Tem um gato aqui Um gato, mio Não, mano Mio Moiou Molhou Molhou aonde? Não, mano Vou pegar um pano lá Pra secar Não precisa, mano Obrigado Imagina, meu Imagina Imagina o que? Que? Quando alguma coisa Tá acabando Quando só tem resto O pessoal fala Que tá fim de feira Tá fim de feira já Tá acabando 7, 8 É uma gíria Pra ir embora 7, 8 É uma abreviação De contar de 1 até 10 Em vez de falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 O pessoal fala assim 7, 8 Partiu 7, 8 Tem gente que comentou No primeiro vídeo Dizendo que essas gírias São mais da ZL de São Paulo São mais da Zona Leste Da Moca Mas na verdade, cara Eu já ouvi essas gírias Em São Paulo inteira Muitos dos meus amigos Falam essas gírias E não são dessas Dessas regiões de São Paulo Ô, mano Vamos se trombar Qualquer hora, meu Cipadjou Fechou Ô, bora no Ibira amanhã, meu Fechou, mano Vou levar uma mexerica Uma bolacha Um lanche também Ixi, véi Lembrei que não vou poder ir amanhã Mio o rolê Mio Mio, mano Como assim mio? Moiou Moiou Não moiou não, meu A previsão é de sol Pra amanhã Não vai chover Não vai molhar não Não, carai Cê é louco, meu Ah, mano Valeu, brother Valeu Imagina, meu Imagina Imagina Obrigado De nada Nada Tá louco, meu Cê é louco, meu Tá maluco, mano Mano do céu Cê é louco Falou, cachorro Falou E não esquece de compartilhar esse vídeo agora E marca nos comentários Todos os seus amigos Que precisam assistir esse vídeo Eu faço todos os meus vídeos Inspirado no que vocês me falam Lá no Instagram Então o mais importante agora É você me seguir lá no Instagram Me segue Acunha Lucas com dois S no final Vai lá, me segue Eu quero muito fazer vídeos sobre mais cidades Então se você quiser me mandar informações Manda lá no Instagram Ou no chat do Facebook Se você quiser que sua empresa apareça nos meus vídeos Você pode mandar um e-mail comercial pra mim Se você quiser que eu vá na sua cidade Fazer um show de comédia Uma apresentação ao vivo Manda um e-mail também que eu vou Pra mais informações Entra no meu site AcunhaLucas.com.br Também se inscreve no meu canal do YouTube E curte minha página no Facebook Vai lá Ah, e se você quiser me mandar algum presente Você pode mandar a minha caixa postal Que tá aparecendo na tela Todos os presentes que eu recebo Abro lá no meu stories do Instagram Então me segue lá É CunhaLucas com dois S no final Não esquece A gente se vê lá, tá bom? Um beijo e até mais Falou Tchau